Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo. Eu juro que eu tinha botado fé nessa ação da diretoria de lançar o quarto uniforme, a quarta camisa desse ano, só pro sócio avante, porque eu entendi que aquilo poderia ser uma nova fase do sócio avante, com novos atrativos, principalmente pro membro que não é daqui do estado de São Paulo, se sentir engajado a participar, porque vai ter acesso a coisas exclusivas, a benefícios que só quem é sócio avante tem. Porque hoje o sócio avante é um plano só de venda de ingressos, mas ele poderia ser mais, ele poderia ser quase um programa de relacionamento. Eu vi muitas críticas de gente que diz que se você fizer uma camisa só pro sócio avante, você tá indo contra o Palmeiras de todos. Eu não concordo, porque eu acho que o Palmeiras de todos, quando a gente olha pro Palmeiras de maneira geral, são ingressos acessíveis, são camisas acessíveis, são produtos acessíveis do Palmeiras. É o Palmeiras em si, ele precisa ser mais acessível, ele precisa ser mais próximo do torcedor. Eu acho que tudo isso faz um Palmeiras acessível. Promessas e motes da presidente que não foram cumpridos até agora. Quando a gente olha pro sócio avante, ele é um programa dentro do Palmeiras pra venda de ingressos. Então, ele é algo um pouco à parte. E aí, se a gente, sempre foi uma reclamação do torcedor, o sócio avante não oferece nada. Qual que é o benefício pro cara? Então, se a gente quiser trazer benefícios pro sócio avante, obviamente que esses benefícios vão ser exclusivos do sócio avante. Então, por isso que eu acho que, nesse ponto, uma coisa não se conversa com a outra. Só que eu tinha dito também que o meu problema com essa ação era a palhaçada, era o mote, era o envelopamento dessa ação. Porque o Palmeiras alegava que essa camisa seria pra homenagear e agradecer o sócio, né? Foram palavras da presidente. Então, como é que você quer homenagear e agradecer alguém pedindo pra que ela gaste mais dinheiro, né? Pô, eu sou muito grato a tudo que você fez. Então, pra mostrar o quanto eu sou grato, me dá aqui mais dinheiro. É isso que o Palmeiras tá fazendo. Ele vende essa camisa exclusiva pro sócio avante, dizendo que é um agradecimento. Só que, peraí, se é um agradecimento, você tem que me dar alguma coisa. Eu acho que a camisa poderia ser um presente ou que ela deveria ter um valor mais em conta, né? Foi isso que eu tinha dito nos últimos vídeos. Acontece que eu vi aqui uma matéria do nosso palestra e, cara, eu fiquei incrédulo aqui com o que eu vi, juro pra vocês. Porque essa camisa, ela vai ser, só pro sócio avante, mas ela vai ser uma tiragem de 15 mil exemplares. Ou seja, o programa já tá com quase 90 mil e eles vão lançar só 15 mil. Só 15 mil. E o preço, pasmem, 350 reais. 350 reais pra uma camisa comemorativa de agradecimento ao torcedor que paga, em média, 200, 250, 300 reais de sócio avante todo mês. O sócio avante que tem preços de ingresso exorbitante, que você não conseguia pegar ingresso porque tava cheio de cambista. Que você ficou de fora dos principais jogos da temporada porque um monte de cambista tava ganhando dinheiro em cima do Palmeiras e em cima de você. Esse plano cheio de defeitos que quer te agradecer te vendendo uma camisa de 350 reais só com 15 mil exemplares. Então você consegue entender a loucura que vai ser pra pegar essa camisa? Primeiro, um preço altíssimo, né? Antes a camisa de jogo custava 270, passou a custar 300, a outra passou a 400 e essa comemorativa de agradecimento só 350 reais. Segundo aí, o que o nosso palestra apurou. Cara, eu me retiro dessa briga. Eu me retiro dessa loucura. Eu não vou bater palma pra louco, não. Eu acho que a nossa cara de otário vai até certo ponto. O Palmeiras, qualquer time aí, num geral, qualquer time costuma fazer o seu torcedor de otário. Mas o Palmeiras tá passando dos limites. Essa diretoria, ela olha pra você e ela enxerga você como um grande maço de dinheiro. Pra essa diretoria você é só isso. Você não é um torcedor, você é uma fonte de dinheiro. E ele vai espremer você, essa diretoria vai espremer você porque ela só quer isso. Ela só quer o seu dinheiro. Ela é reflexo da presidente e a presidente quer dinheiro. É isso. Ponto final. Tanto que o Palmeiras tá cagando tanto pra você nessa gestão que se você comentar alguma coisa lá nos perfis do Palmeiras é capaz de você ainda acabar bloqueado. Mas tem gente que concorda com isso, né? Tem gente que chama isso de mimimi, que fala que tá tudo certo e que o errado somos nós. Mas eu não vou participar dessa palhaçada. Eu me retiro dessa merda. Eu não vou disputar 15 mil camisas com 90 mil sócios pra pagar 350 reais. E ainda mais sob o pretexto de agradecimento. Cara, tem que ser muito otário pra engolir essa história. E eu já cansei de ser um otário nessa gestão da Leila Pereira. Juro por Deus, cara. Eu me retiro. Não vai ter review no canal. Eu não vou mais falar dessa camisa. Mesmo quando ela sair, não vai ter nenhum vídeo falando se ficou bonita, se ficou feia. Porque, cara, palhaçada tem limite. E esse Palmeiras já extrapolou, meu. Tamo junto. Um abraço. Fui.